É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou se eslizando com a bunda da fatal Vozes luchando com a central É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar onde soube Eu toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Vozes luchando facendo Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Eu vou hipnotizando, com a bunda da pata Vou deslizando pra chutar, vou hipnotizando a bolada pra lá